Olha só que baile bom, eu já tô em brasadão Com meu copão na mão, já subiu vários balão De marola com os cria, avistei uma novinha Leva toda safadinha, usa no lançado bom Usou black e lança, tua bunda balança P.J. Lucas Cordeiro Usou black e lança, tua bunda balança Usou black e lança, tua bunda balança Usou black e lança, tua bunda balança Ela pediu pra me botar e o leve botou Ela pediu pra me socar e o leve estocou Ela pediu pra me dar tapa no popô, tapa no popô Aê, cê pediu cê vai tomar, é só botada, botada, muito forte no popô Só botada, ai 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 amor Só botada, botada, muito forte no popô, só botada Lucas Gordeiro P.J. Lucas Cordeiro Lucas Cordeiro De Rio Negrinho, Santa Catarina P.J. P.J. W Porra Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu voltei pra putaria DJ W, solto p Segunda, segunda, agora eu tô na rua Tá tocando essa mina maluca de segunda, segunda, agora eu tô na rua Tá tocando essa mina maluca de segunda, segunda, agora eu tô na rua Ela me conheceu assim e agora quer me mudar Mas eu gosto da putaria e coisa melhor não há Tá pra nascer a mulher que vai me brecar Se não for do meu jeito eu mando logo alá Tá pra nascer a mulher que vai me brecar Se não for do meu jeito eu mando logo alá Vai vai pra minha ex até logo atual Sou cachorro sem doni nas putas só pau e tchau Vai vai pra minha ex até logo atual Sou cachorro sem doni nas putas só pau e tchau Vai vai pra minha ex até logo atual Sou cachorro sem doni nas putas só pau e tchau Vai vai pra minha ex até logo atual Sou cachorro sem dono e nas putas só pão e tchau Bye bye pra minha ex até logo atual Sou cachorro sem dono e nas putas só pão e tchau Ainda sinto sua falta, seu cheiro ainda tá na lalá Pensei em você sentando e mesmo assim me faz pensar Sou azeitina, ilumina o pique candírio Devo curtir, não me iludir, pois sei que é passageiro O seu perfume ainda para pela goma Salangei e gosto daquela que era roxa Pede, Lucas Cordeiro, Lucas Cordeiro De Rio Negrinho, Santa Catarina Fala que você me liga toda madrugada Que eu vi minha vez em toda revoada Muita me esquecer é tipo impossível, sempre eu tô lá E sabe que na sua vida eu sou o maior problema Duvidar suas amigas, o meu nome é Tema Achar uma que eu não peguei é impossível, então tá Ela joga a reta aqui no colo do menor Então tá Não volto mais, porque eu prefiro ficar só Que eu tô solteiro, mas eu não tô sozinho Mais de cem nomes diferentes, juntando meus contatinhos Quando eu chego na balada, eu chego me assustar Que em metade eu já comi a outra Eu tô pra pegar, que é só chamar Eu tô solteiro, mas eu não tô sozinho Mais de cem nomes diferentes, juntando meus contatinhos Quando eu chego na balada, eu chego me assustar Que em metade eu já comi a outra Eu tô pra pegar, que é só chamar Eu tô pra pegar, que é só chamar A CIDADE NO BRASIL